A espera foi agonizante, mas finalmente gritamos é campeão! E o melhor, em casa! No Futebol de hoje, uma homenagem ao Ouro Olímpico em 2016. E aí galera do Subiobaneira, eu sou André Zanetti. Estamos aqui hoje para fazer um Futebol de sensacional. Eu posso dizer para vocês que eu senti na pele porque eu estava no estádio e só isso já merece você clicar no like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, crie vergonha na cara, se inscreva no canal, ative o sininho para a gente começar esse vídeo logo. Essa edição de 2016 foi a vigésima sexta do futebol em Jogos Olímpicos. E nessa competição, infelizmente, o Brasil não é soberano. Por três ocasiões, batemos na trave. 1984, 1988 e 2012 ficamos com o medalha de prata. Mas a tequila prata é melhor do que a tequila ouro. Esse retrospecto se dá porque a seleção olímpica é diferente da seleção principal. Os atletas devem ter menos que 23 anos. E desses atletas convocados, somente três podem ter mais do que essa faixa. Para essas três vagas em 2016, o treinador chamou o experiente goleiro Fernando Pras, Renato Augusto para o meio e Neymar, logicamente, para comandar a seleção. Durante um treino, o Fernando Pras machucou o cotovelo e o Everton, que na época estava no Atlético Paranaense, foi convocado para o seu lugar. Os selecionados foram divididos em quatro grupos de quatro equipes cada. E após três jogos, os dois primeiros se passavam de fase. A primeira fase do Brasil foi muito questionada, após dois empates por 0x0 nos dois primeiros jogos. A vitória sobre a Dinamarca por 4x0 garantiu a primeira colocação para o Brasil, seguido da própria Dinamarca em segundo. Nigéria com 6 pontos e Colômbia com 5 fecharam os classificados do Grupo B. Coreia do Sul com 7 pontos e Alemanha, igual a Colômbia, com 5 pontos, fecharam também os dois classificados do Grupo C. Confrontos quase que definidos para as quartas e finais. Para fechar a primeira fase, Portugal com 7 pontos no Grupo D e Honduras com 4. Deixaram a Argentina nesse grupo sem se classificar. Até então, essa foi a grande surpresa. Deixa aqui embaixo, eu estou avisado para a Argentina, por favor. Cara, é impressionante, velho. É torneio de peteca, a gente tem que zoar a Argentina. E nas quartas, tivemos 2x0 para o Brasil em cima da Colômbia e 1x0 para a Honduras em cima dos sul-coreanos. E a primeira semifinal já estava definida. E a segunda semifinal ficou entre Nigéria, que despachou Dinamarca por 2x0, e a Alemanha, que despachou Portugal por 4x0. Esses alemãs... O jogo entre Brasil e Honduras foi um passeio para o Brasil, 6x0. Eu lembro até hoje que no primeiro gol o Neymar se machucou. Todo mundo ficou preocupado, mas o Brasil garantiu, pela segunda vez consecutiva, a vaga na final. No outro confronto, deu o esperado. 2x0 para a Alemanha. E mesmo sendo a seleção olímpica, Brasil não tinha boas recordações em confrontos contra a Alemanha. E lá vem mais! Olha a bola tocada! Viu o passeio! Gol! Tchak, 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 tchak! O Brasil saiu na frente com um gol de Neymar de falta. E eu posso dizer que esse gol foi sensacional. Eu me arrepio de falar desse gol, porque eu estava no estádio. Eu previ esse gol. Você está vendo aqui do lado que eu estava no estádio. Eu estava lá! No início da segunda etapa, Meier empatou a partida. E após a prorrogação, a partida foi para as penalidades. Detalhe, esse gol sofrido na final foi o único em toda a competição. Todos foram convertendo as suas cobranças, até que Pettersson parou nas mãos de Everton na última cobrança dos alemães. Sobraram, então, a bola do jogo nos pés dele, o nosso menino Ney. E o destino foi feliz para nós. Ele marcou o gol, caiu no chão chorando. Eu chorei. Todo mundo chorou. Você chorou. Se você não chorou, você conhece alguém que chorou. E ele fez a gente conquistar o nosso primeiro ouro olímpico no futebol. Nos últimos anos, a rivalidade entre Santos e Palmeiras ficou um pouquinho mais quente. E foi nessas Olimpíadas que vimos uma competição diferente, a competição dos Gabriéis. Do lado Santista, Gabriel Barbosa, que na época ainda podia ser chamado de Gabigol. Do lado palmeirense, Gabriel Jesus. Com ótimos números, os dois sempre eram colocados em comparativos. E o mais interessante é que na época o jogador do peixe era considerado melhor do que a joia palmeirense. Mas hoje o menino Jesus está voando baixo no Manchester City, na Inglaterra. Enquanto o Gabigol voltou para o Brasil, voltou para o Santos, após uma frustrante passagem pela Europa. O mundo não é o carrocial, mas também dá voltas, hein? É uma linguiça. Até linguiça tem volta. Com emoção no coração é que eu apresento os dados dessa competição. E até rimou. 104 gols em 32 partidas. Fazendo a média, 3,25. Gnabry e Pettersson dividiram a artilharia com 6 gols. Já tocou o cara ser artilheiro aí no lance decisivo. Então é isso, galera. Esse foi mais um Futebol na tela do seu subiobandeira, do nosso subiobandeira, por sinal. Deixa o seu like aqui embaixo. E comenta, deixa nos comentários se você chorou nessa conquista, porque eu vou ser bem sincero que eu chorei igual um menininho. Compartilha para os seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis. O cara estava pendurado no Bellini, mano. Está tudo no Bellini, velho. Lindo, lindo, lindo.